é pessoal bom dia mais um vídeo do pivo com moto clube libertos o mais um passeio do moto clube hoje nós vamos ali pra pra graciosa pois vão voltar por quatro barras e parar no café colonial é um passeio era pra ter sido ali pra prudentópolis mas não deu certo mas reservas a que a gente fez de restaurante e tudo mais aí o coordenação do moto clube achou melhor a gente ir pra aqui pra graciosa mesmo hoje eu tô na companhia do meu filho aproveitar que passeia curto vou levar ele junto pessoal o tempo tá muito bom temperatura agradável é uma serra tá limpinha ou pelo menos vendo daqui né serra da graciosa meio imprevisível a gente chega ali pode tá cheio de neblina aí saindo 116 e entrando aqui na estrada da graciosa que lugar lindo né gente que lugar lindo aqui que é maravilhoso adoro essa serra olha só gente coisa linda cara a natureza é muito bonita né começamos a descer aí só que a gente não vai descer a serra inteira a gente vai só até o mirante e daí nós vamos parar ali no café ali ser o café que vai ser nosso almoço né então chegando aí no mirante olha só cara dá pra ver toda a baía lá embaixo show de bola o tempo hoje e todas as motos aí que vieram no passeio hoje inclusive a minha com meu filho tá tchau filho olha aí show de bola o tempo tá muito bom deixa eu mostrar aqui ó pra vocês não sei se vai pegar no vídeo mas olha lá embaixo lá serra pra ver o mar lá tá bem limpinho o tempo é pessoal então saímos aqui agora do mirante do mirante vamos voltar vamos lá pro café agora comer e pessoal então a gente tá subindo a serra né vem dizer voltando a gente vai entrar aqui agora pra quatro barras o trajeto aqui bem bonito também vale a pena também nem que seja só para dar uma voltinha muito bonito aqui por dentro eu acho que até assim você quer passear é mais bonito aqui por quatro barras que vim pela 116 e entrar ali no portal só que aqui tem curva em várias curvas vamos lá uma pontezinha aí no meio do caminho olha só que chacra bonita nossa senhora do perpétuo socorro show de bola que coisa linda imagina aqui ó pessoal sabe que se estressa numa casinha dessa aqui ó que coisa linda cara que coisa linda cara oratório anjo da guarda que legal gente legal né essa partida extra graciosa ela tem ela tem ela é de asfalto mas tem uns trechos que era de paralelepípedo mas são trechinhos curtinhos assim 100 metros por aí aí a gente passa por baixo do contorno leste contorno leste primeira vez que eu vim pra cá eu fiquei ué mas que BR que essa daí foi isso que eu vi que era o contorno leste aí pessoal café colonial da bisa opa vamos ver aí como é que é esse café esse café que vai ser almoço fica aqui em quatro barras já gente não é lá na serra não é em quatro barras olha lá a represa o o o Vamos fazer alguma coisa pra não. Eu cansei. Não faz isso. Não adianta não. Vamos fazer uma coisa pra não. A gente pode morrer. Olá, pessoal do Fibo! Aí ó, filhão junto, tem que brincar no parquinho Pronto, sobe Então pessoal, já tomamos um café, café que é almoço, muito bom aí também, muito bom mesmo, café colonial da Bisa, jantar caipira, muito bom hein gente, estamos aqui em 4 Barras, 2 e 17, se eu não me engano dia 20 de fevereiro, agora voltar pra casa aí né, sabadão, temos mais amanhã de folga, domingo, aí segunda-feira trabalhar né, tem que pagar as contas E aí gente, estou já saindo em 4 Barras aqui, vamos pegar 116, vamos embora pra casa, começou só que uns pinguinhos aí, chuvinha Mas nada que atrapalha, é só pra dar uma refrescadinha também, acho que só esses pinguinhos Tirem entrar na 116 aí, se embora Tem uma nuvem preta só aqui cara, que doido E aí pessoal, passando por uma chuva ali que eu tive que tirar a câmera até E olha, foi aí o quê? Um quilômetro de chuva? Mas já emolhou tudo Lá pra trás hein, vocês conseguem ver no espelho? É uma escuridão Então é isso né, faz parte de andar de moto Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado aí a todos que acompanharam Mais um passeio aí com o Auto Clube Vertos Ali pra 4 Barras, Selva Graciosa e 4 Barras aí né Então é isso aí gente, muito obrigado Quem puder aí, quem gostar dá um white, um positivinho Quem puder compartilha Quem não é inscrito se inscreva E vai receber aí os vídeos novos sempre que eu for postando Então é isso aí, brigadão a todos Até o próximo vídeo